Tá certo pra todo mundo, tá bom? Secretaria Municipal de Cultura também, parabéns pela organização, tá bom? Estão organizando todos os narcistas de Gacias, tá certo? Galera tá com sítio em casa, galera que tá com saudade daquele piseirinho quente do interior, vou fazer uma missão, tá escritado, tá bom? Galera que tá com saudade de se aglomerar, pode esperar logo essa pandemia passar pra gente começar a enlomerar, né, seu pai? Os igreja usando por aí é bom demais, por enquanto só, vou lá e vim, tá certo? Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!